Sabe aquele vídeo, acredite se quiser, uma moto só com comandinho dando 170 por hora? Vocês acreditaram? Acreditaram né? Enganei vocês hein pessoal! Nesse vídeo eu vou trazer ela, essa aqui é a braba, aquela motinha do vídeo que deu 170, que permaneceu no 170 e nem estava nas condições boas, ela andaria mais ali. Vou trazer nesse vídeo a real dessa moto, vou trazer a preparação completa que ela tem e vocês vão acompanhar essa preparação junto comigo aqui. Demorou? Então já chega, se inscreva no canal, comenta aí se você acreditou que a moto era original mesmo, comenta se você botou fé e vamos para o vídeo pessoal! Tamo junto né! Promessa é dívida né? Essa é a 160, só um comandinho que eu trouxe para vocês. E a moto é preparada pessoal, bastante coisa tem na moto. E eu vou trazer para vocês aqui agora a preparação dessa moto aqui ó. Meu amigo, qual é o seu nome? Eliel. Eliel, então tá bom. Quando você foi nessa moto? Você tirou zero da Honda ou como é que foi? Tirei, eu fui lá tipo na verdade só para olhar a moto, tinha acabado de pegar a carteira, foi para olhar, aí o carinha pediu meus documentos, eu entreguei, aí ele voltou depois. Ah, a moto já é sua, só assina os papéis aqui e lá vai 48 vezes. Já era, aí tirou da Honda, tirou sem placa da Honda? Na verdade demorou um dia para fazer, tipo, teve que ficar lá um dia para colocar a placa. Aí a moto já saiu emplacadinha já? Saiu. Então tirou da Honda? Tirei. Já introduziu essa moto para alguém? Você pode emprestar para um amigo seu, o amigo seu pode, ele dá um presente para você, levou em algum lugar, montou o motor, fez a preparaçãozinha e entregou a moto sem falar para você. Não, não. Não tem condição? Não. Então tá bom. E aí como é que foi a história do comandinho? Você escutou falar do nosso comando, você viu alguém que tinha o nosso comando, como é que foi? Por que que você decidiu vir aqui em Guaramirin, sei lá, de Joinville, atravessar rios, vales e pântanos, chegar aqui em Guaramirin numa humilde cidade interior do nosso estado e colocar um comandinho nosso? Não, é que eu estava procurando, tipo, ia nos rolê, a guriada sempre andando na minha frente, pá, e eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Aí já fui no Mais Básco, daí já fui dar uma procurada no YouTube, pá. Aí o meu cunhado, tipo, ele tinha, tinha um adesivo do JetMotos no Paralama, já, não, vou procurar o canal dele, né. Aí estava lá, comandinho, sem cala, só tirar um e colocar outro. E o medo, coloquei lá, e o medo da mãe descobrir que a moto era mexida, tá aí. Você veio aqui, você veio aqui um dia de noite, porque às vezes eu instalo o comando de noite, às vezes eu instalo, até domingo na minha casa eu instalo o comandinho. Como é que foi a instalação desse comando? Não, eu marquei pelo WhatsApp mesmo, aí cheguei aqui de noite, esperei, Aqui na oficina mesmo? Sim. Foi de noite? Foi, depois deve ser isso. Quem colocou o comando na sua moto foi eu? Aí tem coisa, tem conversa, eu coloquei o comando na sua moto? Foi. E aí, como é que foi? Acho que foi a instalação do comando que é diferenciada, né, foi pelas minhas mãos, olha só, fala aí. Aí eu estava com o escato original, estava sem o filtro, daí coloquei o comando, esperei, acho que uns 30 minutos até esfriar o motorzinho, pá. Demorou quanto tempo o serviço? Da hora que você entrou na oficina até a hora que você saiu, quanto tempo mais ou menos? Você chuta daqui, faz tempo, né? Ah, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. É, porque quando é de noite eu estou louco para ir embora para casa, né? Aí eu acelero o serviço. Então tá bom. E você colocou só um comandinho. Só um comandinho. Pessoal, então vamos para a preparação agora? E é o seguinte, hein, pessoal. Não, vamos para a preparação primeiro, depois eu vou intimar vocês, mas vamos primeiro para a preparação. Olha só, quando ela fez o vídeo há semanas atrás, ela estava com TBI original, puxando o ar da caixa com o condutor. Aí hoje o guri veio aqui, eu coloquei essa corneta, cortei a caixa para ele, estragar que nós é bom, cortar a coisa original e jogar no lixo é que nós mesmo. Tirei, cortei a caixa, tirei o bico dele e coloquei um bico, aquele bico que eu uso na 190, eu troquei o bico hoje. Ela não estava com esse bico no dia da preparação, estava com o bico original Honda naquele dia. Então eu coloquei um bico de alta vazão, né? E isso eu já fiz agora. Como eu troquei o bico, ela está com excesso e a ECU não reconheceu ainda, está dando até menos potência do que ela deu naquele dia. Aquele dia que eu fiz o vídeo, ela deu 18, você vê. Agora está sofrendo para dar 17. Então eu troquei o bico da moto e a moto ficou pior. Isso acontece, muitas vezes o cara vai lá, coloca um TBI em uma moto, aí ele vai dar a primeira volta e a moto fica meio manca mesmo. Por quê? Porque a injeção tem que se arrumar. A injeção tem que reconhecer aquele componente a mais, tem que, né? Esse sistema que tem sonda, a sonda vai fazer uma leitura dos gases, vai mandar o sinal para o módulo e ele vai vir se retificando aquela correção. Então no momento eu vou passar essa moto no Dina para vocês verem a potência dela. E na sequência eu vou vir com as preparações gerais que a moto tem. Tem, tem preparação, não é original não. Vamos lá então para poder ver a curva de poder da moto. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então beleza, 17CV, agora vamos começar com a preparação da moto. Primeira preparação é nos pneus pessoal, pneu tem que ser preparado hein. Essa moto aqui ó, tá com o pneu original Pirelli, o aro traseiro tá quadrado, torto pra caramba, mas a calibragem é muito importante, né, e faz parte da preparação, porque tudo que não é original, tudo que não é recomendação da fábrica é alteração. Recomendação da fábrica é 28 libras do pneu, vamos ver aqui, 45 libras? Mas por que isso cara? Pneu, 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 pneu tá preparado, então isso daqui é a preparação, vamos colocar 50, porque 40 é muito pouco né, vou dar mais uma preparadinha aqui no pneu da moto. Beleza! 50 libras! Como já tava com 45 libras pessoal, eu acredito que não vai dar diferença essa calibração que eu fiz né, mas eu vou dar umas passadinhas só pra verificar se vai dar. Agora se você deixasse com 30, aí eu tenho certeza, daria quase um semelho de diferença. 50 libras! Vamos continuar a preparação pessoal Essa preparação é importante Olha só Motolia Graxa na corrente Vamos lá Ô guri Você viu o que aconteceu? Sua corrente estava seca Eu passei graxa Vem a quanto CV? Um CV Tem gente que nunca andou de bicicleta E que não acredita nisso pessoal Que acha que uma pressão de pedal não faz diferença E que graxa da corrente não faz diferença Tem gente que não acredita Não vai dar um CV nunca É impossível Por quê? Porque nunca andou de bicicleta Pega uma bicicleta Com a corrente seca Com aquelas rodinhas do câmbio seco Com o pedal seco E com os pneus murchos E vai dar uma volta E depois passa aquela graxa na corrente Nas rodinhas do câmbio Nubrifica os pedais Coloca dois pneuzinhos finos E vai dar uma volta A diferença é absurda Mas tem gente que nunca andou de bike E não acredita E nem vai acreditar Acha que isso é fake Mas eu estou aqui para trazer para vocês A real Acredite se quiser Não precisa acreditar Mas eu estou aqui com a Com os parâmetros para vocês né E como diz um cara inteligente A verdade é a maior camuflagem Ninguém acredita nela Então né É fake Beleza pessoal Dezoito CV A moto ganhou um CV Para essa graxa na corrente Vamos continuar na preparação Dessa moto aqui Ó Aqui está o segredo pessoal Foca na vela Por favor Iridion Essa é a braba hein Então vamos lá Vou tirar aqui a vela de iridio Pessoal olha aqui ó Essa aqui é a lendária vela de iridio Que o pessoal insiste em falar Que dura quatro vezes mais Foca bem aqui no eletrodo Olha a folga do eletrodo da vela Foca bem ali ó Você está vendo isso pessoal Isso é um absurdo Isso é inadmissível Essa folga está enorme Essa vela está puxando Essa moto para trás Está errado Não pode Tá bom O que eu vou fazer pessoal Eu poderia regular A folga da vela Mas como aqui está muito gasto Eu vou trocar essa vela Por qual? Pela boa e velha NGK Que não é de iridio Lógico né Porque essa vela aqui para usar Tem que acompanhar direto Tem que regular a folga direto Porque ela acontece isso daqui ó E não é com 40 mil km não A Honda recomenda trocar a vela original A cada 9 mil km A NGK recomenda trocar A cada 12 mil km Essa vela aqui Se andar 5 mil já aumenta a folga Se andar 10 mil já está acabada já Vamos ver quantos mil Que tem essa moto aqui 87 mil já rodou pra caramba né Mas não com essa vela né Então tá bom Vamos colocar aqui ó A boa e velha Vela original Beleza? Beleza? Tchau. 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 Aba de tanque preparada. Cadê as abas do tanque da moto? Só serve pra fazer peso e pra segurar o vento. Então quem quer andar pra frente, tem que desapegar das coisas, né pessoal? Não adianta querer andar com as abas desse tamanho assim no tanque pra aí que ele dá 200 por hora. Não vai dar 200 por hora. Tem que desapegar. Então beleza, ó. Tanque preparado, que é uma preparação muito importante. Basicamente é isso aí. Ó, escapamento preparado, né? E piloto preparado. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante. Ó, ó. Piloto preparado. Olha isso aqui, ó. Ó, isso aqui é muito bom. Calça da namorada. Roubou a calça da namorada. Se com uma calça dessa daqui, ó, não dá 150 por hora. Não manda, não adianta. O negócio tem que ser alinhado. Rabeta preparada. E é isso aí, pessoal. Agora, nós estamos brincando. Estamos sendo sarcástico, né pessoal? Vamos falar sério. A moda do menino é isso. É só alinhamento. Vocês viram que agora ficou maior ainda com o biquinho. Deu 18 cv e meio. Pessoal, eu vou lançar uma vaquinha aqui. O Guri, ele é um mudante total. Ele não tem condição de desmontar essa moto e fazer um cabeçotezinho. Fazer uma preparaçãozinha mais básica. Mas é o seguinte. Se vocês quiserem dar uma força pro Guri, eu me prontifico a desmontar esse motor. Fazer uma avaliação do cabeçote dela original. Fazer uma avaliação do cilindro. Avaliar esse motor. Trazer pra vocês esse motor. Nós podemos até fazer uma coisa sem interrupção. Pode dar um teste na moto. Já vim desmontar o motor. Fazer um negócio desse jeito. Se alguém duvidar, eu duvido. Pode vir testemunha no dia. Monta na garupa da minha moto. Vamos dar uma volta junto ali com esse guri andando. Na sequência, vem desmontar o motor junto. Pode ter testemunha. Pode vir um cara da Bahia. Um cara lá do não sei da onde. Chega junto. Porque é fácil. Eu duvido. Difícil o cara dar a cara pra bater e pagar pra ver. Se alguém tiver disposto pra pagar pra ver, eu vou lançar uma vaquinha no valor de R$900. Pra desmontar o motor, tirar o motor do quadro, desmontar o motor, fazer a preparação de cabeçote, dar um grau na taxa, junta, retentor, dar aquele pelo na moto e fazer uma standard preparada. Se só um comandinho já conseguimos esse resultado, e uma standard preparada sem trocar, sem aumentar a cilindrada, sem trocar peça, né? Quanto será que vai dar? Se você tiver disposto a ajudar a gente a fazer esse vídeo, a trazer esse vídeo, se você tiver disposto a pagar pra ver se a moto é original ou não, e dar uma força pro guri que é humildade total. Inclusive, o gurizinho não tem o dom de ir andar de moto, pá, o guri é a primeira moto dele, não tem a maldade de tirar o racha, armaram até a casinha com o guri esses dias ali, mas não vão falar nada. E é isso aí, o guri é inocente, o guri é humildade. Colocou o comando da moto, vai pro rolezão lá, ele se andou atrás, se andou na frente e não tá nem aí. Ah, a moto é isso e já era, ele não chegou aqui metendo a mala, a minha moto é nervosa, a moto é forte. Ele chegou a dar a humildade, eu quero passar a moto rodina. Eu que fiquei impressionado de ver a velocidade que ela deu em quinta marcha, eu vou passar ela em quinta marcha agora. E ele falou que cortou a quinta, eu falei, cara, não é possível cortar a quinta, é muita velocidade. Ele falou, não cortou, eu vi que o guri era humilde, pá, não era aquele cara que tá se pagando, e fui fazer o vídeo pra poder medir a febre e trouxe o vídeo pra vocês. Então, eu vou deixar essa vaquinha, se a gente conseguir arrecadar esse valor, eu vou trazer esse vídeo no talento, na atenção pra vocês, com todos os parâmetros da 160, que andou pouco, andou pouco, essa moto andaria mais, essa moto daria o 180, acredite se quiser. Não deu, porque não tinha um lugar filé, tinha um movimento pra caramba, e nós não conseguimos alinhar uma puxada boa. Vocês viram, nem flechado ele tava, e era na reta. Tá certo, pessoal? Então, tá feito o desafio, tá feito a proposta pra vocês, tamo junto, eu vou passar em quinta marcha agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pessoal, esqueci de falar do RPM, tá pendurado aqui na moto, olha aqui, olha aqui, RPM pendurado, e aqui o corretor de velocidade, então só pra poder encerrar o vídeo. Tamo junto, fica aí com a fuçadona.